Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gente, vocês já perceberam que as mesmas pessoas que estão reclamando dos muçulmanos na China que estão presos em campos de concentração dos muçulmanos palestinos que sofrem feito doco na mão dos invasores israelenses essas mesmas pessoas pregam o eterno islam é paz então eu não entendo aí, eu não entendo a indignação a pessoa tem que ter uma opinião se você acha que o islam é paz e você fica na rede social dando exemplo, por exemplo um senhor teve um filho assassinado nos Estados Unidos ele era muçulmano, o filho dele também e o filho dele foi assassinado nos Estados Unidos e no dia do julgamento do rapaz, do assassino ele deu uma declaração dizendo eu não culpo você, eu culpo o satanás porque o satanás é que te enganou e ele abraça o assassino do filho dele ele é uma cena comovente e todo mundo olha o coração do velho realmente, mexe com qualquer um ocorre que, por exemplo o assassino de um dos tios do profeta Mohamed Salah Hamza Radialahu Anhu ele se tornou muçulmano também o profeta Mohamed Salah aceitou o juramento dele aceitou a declaração de lealdade mas ele disse me evita me evita porque ainda no meu coração ainda tenho isso que o cara matou meu tio tá entendendo? então, ninguém ninguém vai ser melhor que o profeta Mohamed Salah ninguém vai ser mais correto que ele ninguém vai ser mais poderoso que ele na fé ninguém vai ser poderoso no sentido de ter uma fé muito a maior de todas ninguém vai ser mais vai ter um coração mais decente e mais humano do que o profeta Mohamed Salah então ou tem alguma coisa errada ali tem alguma coisa errada ali aquele senhor tá passando uma mensagem dizendo evitem saiam do caminho do satanás mas ele não tá dizendo alguém vem mata seu filho você tem que perdoar você tem que abraçar e chorar no ombro do assassino dos seus filhos dos seus familiares não é isso e as pessoas querem passar isso porque existe uma necessidade a impressão que eu tenho tá se eu tiver errado pode me corrigir escreve aí existe uma necessidade de mostrar pro pai pra mãe pro filho pra esposa pro esposo pros colegas da rua pros colegas do trabalho que o islam é a boa religião se eles não querem acreditar é com eles mesmo não tô nem aí o que eu tenho que fazer eu não tenho que fazer coisa certa pra que os outros me vejam olha melhor da rua é o seu comportamento claro que é mas coisas que são bom comportamento pra mim não necessariamente é algo bem visto aos olhos de quem não é muçulmano por exemplo eu ando na rua tô andando na rua com a minha esposa minha esposa gosta de usar niqab ela gosta na rua ela gosta de usar niqab ela é assim é dela tá errado não tá mais que certo pergunta pra ela ela vem com um paco assim de papel provando com Hadith Sahir que o certo é esse vai lá discutir com ela eu não tento eu sei que ela tá certa Alhamdulillah ótima pessoa entendeu mas eu ando ao lado dela e ela tá com niqab o pessoal já pensa logo olha lá olha o opressor tá brigando tá de ciuminho ninguém pode ver tua mulher entendeu então o que a gente tá fazendo é um ótimo comportamento só que não é bem visto pelo pessoal a gente tava no Chile algumas pessoas chegavam indignadas aqui é Chile você não pode usar essa roupa outras chegavam tentando salvá-la tipo não aqui é Chile você não é obrigado a usar não importa se teu marido manda não é obrigado a usar fica sabendo que você tem direitos entendeu então eu não tenho que fazer o certo pra que os outros vejam que irão ser muçulmanos eu tenho que fazer o certo pra agradar Allah subhanahu wa ta'ala só só mas existe uma necessidade preciso provar que o Islam é muito bom o Islam é bom isso é loucura cara e aí fica o Islam é muito bom agora explica lá pros por exemplo pros nossos irmãos muçulmanos chineses explica a eles pra por exemplo os que não foram ainda capturados e levados pra campos de concentração explica pra eles fala assim irmão olha só eu tô falando aqui que o Islam é paz vai lá e se entrega pro governo comunista você fala isso você não fala então preste atenção eu meu conselho pros meus irmãos na China é que eles consigam um um monte de arma arma lança cavalo tanque de guerra o que eles puderem e quando chegar alguém e falar eu vou te levar pra um pra um pra um campo de concentração o cara diga não você não vai não aqui não você pode levar meu corpo mas eu vivo não vou pra esse lugar é isso porque isso é o certo a gente tá gente olha só começou a revelação durante 13 anos os muçulmanos só apanhavam não tinha nenhuma ordem para se defender a partir do 13º ano é uma ordem não é um pedido ai se você quiser não é uma ordem defenda-se então tem que se defender eu fico pensando a gente vê é tão bonito né no Idolfitor 400 mil pessoas alaxa fazendo oração é lindo tá certo tem que fazer pergunto pra você agora no Id Al-Ad-Ha invadiram falaram primeiro que eram 400 nós parece que serão mil e poucos os judeus que não são judeus nada eles são israelenses né são ateus aqueles praga entraram no compound né que é aquela área tipo um parque da da mesquita de alaxa e eles já trouxeram o exército porque eles sabiam o que é dar é tipo assim cara no Id Al-Ad-Ha uma das duas festas só duas festas que os muçulmanos tem o cara vai lá na hora da oração eles vão se juntam aquela patota deles trazem um monte de exército e simplesmente o Id Al-Ad-Ha não foi orado não foi celebrado não foi comemorado porque mil e duzentos imbecis cruéis gente que não vale nada gente vagabunda que alá os guiam queimam nos pinos do inferno não é possível não é possível é gente que não presta mesmo eles foram lá e aí o que você diz lá para os irmãos lá não irmão islam é paz islam é paz nesse islam é paz é que eles estão aí não podem andar na rua na hora que passa check point passa por uns túneis que parece Auschwitz porque porque fica islam é paz islam é paz islam é paz gente islam é paz quando ninguém te incomoda quando a pessoa ameaça você sua família sua casa sua religião suas terras islam não é paz islam é jihad e jihad não é ai eu vou me esforçar olha meu patrão fez um negócio ruim pra mim mas eu vou me esforçar pra perdoá-lo essa é a minha jihad cara isso tu faz todo dia isso tu faz sem pensar quando eu falo jihad falo jihad jihad briga tu acha que cem mil homens homens adultos não dá aí pra fazer uma briga não dá nada 200 mil não dá a palestina tem quantas pessoas 50 mil pessoas existem 50 mil palestinos no mundo no chile tem um milhão no chile tem um milhão de palestinos não dá pra esses palestinos que viram e falam minha terra minha terra palestina tá sendo roubada tá sim e tu não tá fazendo nada brother tá quieto você tá quieto ah mas o palestino em Gaza ele não tem acesso nem a madeira realmente mas o palestino em outros países não tem acesso também vocês saíram de lá deixaram a terra eu entendo eu entendo eu entendo pô quero criar minha família não é a melhor solução né mas eu quero criar minha família meu destino meu coda ela sair de lá mas e aí até quando vai ficar isso até quando o pessoal vai ficar falando islã é paz islã é paz eu digo queridão os muçulmanos estão sofrendo é China é americano no afeganistão no paquistão e na na áfrica então a frança ainda domina aquilo ali tá norte da áfrica até meia eles ainda dominam e fazem o que querem com os muçulmanos o que querem especialmente na áfrica porque tem muito sufismo na áfrica e meu Deus se você falar em arregalar os olhos para alguém para um sufismo não você não tem que fazer isso isso é coisa de terrorista te denuncia para a federal eu digo logo o seguinte eu tenho um monte de filho tenho minha esposa quem mexer com meus filhos com a minha esposa vai ter problema pronto é meu direito meu direito divino me defender defender a mim mesmo a minha esposa a minha casa os meus filhos e o meu território meu direito divino e eu sei que é direito também no Brasil como em qualquer país mesmo que não tenha não me importa me importa meu direito divino entendeu isso é islam isso é islam isso não é para ser agressivo o cara chegar para mim e falar e aí irmão tudo bem tudo bem meu como é que está e tal churrasco só não bebo não bebo não fumo não uso droga mas quer me falar para o churrasco eu vou quer conversar comigo eu converso converso numa boa conta até piada tem umas piadas ótimos entendeu igual de vez em quando ali em rede social daquela surfada antigamente dizia surfar na rede entendeu eu sou um cara normal eu rio eu faço piada eu converso converso com caixa do supermercado converso com todo mundo entendeu só não converso com bêbado eu não curto muito não sei por que eu não curto muito bêbado mas fora isso aqui amizade pura só não pode pisar no meu calo assim como todo homem deveria ser porque o cara que não é assim desculpa filho você não é da paz você é frouxo você tem um problema você está querendo agradar alguém que não é para ser agradado agora explica lá para os irmãos da índia da cachemira estão lá apanhando direto estão fazendo protesto protesto cachemira protesto não era para estar protestando na minha humilde opinião era para estar combatendo espera aí aqui é nossa terra há mais de mil anos você não vai meter o pé aqui e acabou eu vou deixar alguém entrar não o cara vai entrar na minha casa ele vai fazer o que eu quiser ele vai me expulsar do bairro não brother ainda mais estando em grupo se você é um só quando o cara é um só ele até às vezes pode até se acovardar dá para entender mas um grupo milhões milhões não fazem nada o islam é paz é doar é oração tem que fazer oração tem que fazer doar mas não é só isso tá bom então você que fala eu vi falando Jesus é muçulmano eu amo Jesus para agradar o cristão você que fala é que islam é paz para agradar seu pai que está preocupado ai meu Deus meu filho vai virar um terrorista porque ele virou muçulmano falando nisso eu vou gravar um vídeo para você compartilhar com seus parentes tá sobre parentes que virou muçulmano não faz isso não faz isso faz o que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala bom isso é o que eu diria ao meu filho agora faz o que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala e aí